O secretário do Trabalho e do Desenvolvimento Social, Mick Breyer, assinou o termo de compromisso com empresas e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cachoeirinha. Através da Lei da Solidariedade, serão repassados mais de 1 milhão e 200 mil reais para a construção da nova sede da APAI e ampliação de atendimentos. Mas eu quero dizer da importância desta lei para projetos sociais do Estado do Rio Grande do Sul, lei lá de 2002. E a partir daí, muita gente consegue canalizar o recurso do imposto, mas o Estado tem esta lei que propicia aqueles que querem ajudar diretamente uma instituição que o façam com a renúncia fiscal. Que bom que isso acontece e que bom que tem parceiros dispostos a fazer isso. Muitas instituições já receberam esse benefício. A nova sede da instituição será construída na rua Mário Tavários Halsen e terá 942 metros quadrados. No local, a APAI prestará atendimento às crianças, adolescentes e adultos com deficiência intelectual e múltipla. Música 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 Música